Abertura 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 Você não me amou Traçando as mãos pra vocês Minha linda Se não soubesse O gordo padece E aí? Quem é a voz? Talvez eu faria Que jeito me faz a voz Quem te apaga Não tem valor Não vivo sem ti Seja como se vive Se eu perder seu medo Eu não queria que morrer Eu sou o negócio Hoje vou sofrer Se for meu destino Eu apaixonei Eu quero morrer Aí ninguém merece Se for meu destino Se for meu destino Ela morre Escuta só essa história Que eu vou contar a história Viajando o sol e vai Mergulhado na tristeza Numa corra da estrada Eu tive uma surpresa Uma hora e canta a corra Um dia só foi natureza E vende uma carona Um rabé de pão de estrela Sendo bebê de um rio Com a doida dor de cabeça O meu carro foi um rio O meu carro foi um rio E eu passei a ser o dolor Da raiva da cabeça Hoje eu ia me apena O dia mais feliz O meu coração sentiu Mas meu mundo me encantou E ele me destruiu Vãoerão era tremendo Tomando o frio Parei um carro depressa Na cabeça e a de frio Em troto, eu fui buscar água Então te chamando de eu Vou me botar os penteus E me dizendo adeus Como é um abraço de Deus Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Como é um abraço de Deus Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço e me perdoe O nome que eu te dei Para libertar as esperanças O carro eu levarei Me encontrei por favor Quando me der seu amor O carro eu levarei Quero só ver Quero só ver Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem pata Mas vou dar a descrição É branco e meio do meu Já dança na direção O carro de presente Pra quem fizer a prisão Por ela ver roupa do carro Já tenho a discussão Mas me darei um castigo Vai ter que ver comigo Vai ter que ver comigo Vai ter que ver comigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL